fala família globaltech de todo o brasil família mundo da manutenção salve para todos os nossos amigos dos grupos whatsapp telegram família é o seguinte e todos os nossos parceiros tá bom família aqui na vídeo aula é sobre a nossa máquina de fazer de assar pão tá que a panificadora arma essa aqui nós colocamos lá a vídeo aula 1 ao começo tá é desse concerto não deu para fazer em uma única vídeo aula porque precisa ser detalhado tá bom já deixa o like já se inscreve no canal para não perder nenhuma vídeo aula como essa aqui bom para refrescar a gente ficou de avaliar fizemos todos os testes lá né o problema lá só para dar uma uma só para dar aqui uma relembrada o problema é que ela não girava né na verdade ela não gira ali o motor tá para poder bater a massa não gira ela só gira se a gente fizer um jumper direto no relé muito bem primeiro passo que a gente vai estar fazendo aqui quando acontecer esse tipo de situação é você medir a você vai medir aqui a resistência do próprio relé utilizando aqui um multímetro na escala de 2k aqui ó 2k você faz o seguinte você precisa saber se a bobina do relé se ela está rompida ou não né se ela está aberta quais os relés que a gente vai estar medindo é isso aqui ó esses dois relés aqui ó aí você vai embaixo do relé seguindo aquele esquema que nós passamos na vídeo aula 1 tá bom ó embaixo do relé aqui eu vou localizar o primeiro relé tá que é o relé da resistência esse aqui e aqui embaixo dele eu já identifiquei o seguinte ó aqui eu tenho aqui ó os dois os dois pinos aqui da bobina tá os dois pinos de alimentação que recebe que alimentação de 12 volts eu preciso ver se isso desligado da tomada tá eu preciso ver se realmente essa bobina não está rompido internamente a forma para fazer isso é você colocando ali na escala de 2k vem aqui ó ela me apresenta 415 uma resistência de 415 ohms tá beleza isso isso tá me mostrando que a bobina desse relé aqui da resistência tá ok agora eu vou aqui para o relé tá relé de potência esse primeiro aqui eu estou desconfiando dele da do motor do que bate ali a massa tá ó não tenho nenhuma resistência ou seja a bobina desse relé internamente está rompida que a gente vai fazer aqui a gente vai remover tá vamos remover é esse relé fora e colocar um outro relé de cara aqui para ver se o negócio funciona e lá vai uma dica para vocês é como entra esse tipo de de equipamento com bastante frequência aqui eu utilizo tá deixa eu mostrar aqui ó já tô com o relé aqui que vai ser colocado eu utilizo esse relé tá de 15 ampé aqui é um relé de 15 ampé aqui ó em vez de um de 8 que no caso é esse aqui esse aqui é de 15 só tem um detalhe esse aqui ele vem com 5 pinos tá um elimino vou utilizar apenas um porque que eu coloco esse aqui eu coloco esse ali por causa da corrente tá como é um equipamento vai trabalhar com a resistência essa resistência trabalha com uma corrente já no limite de 10 ampéres uma média então coloca-se um relé com a corrente um pouco maior que você não tem esse retorno tá com esse problema eu acho muito baixo o relé que eles colocam aí vamos tirar aqui e aí e aí O relé caiu aqui Está aqui o relé Você vê que é o relé Esse é o original, 12 volts Aqui, ele mostra que em 120 ele dá 10 amperes Beleza? Esse aqui Então, esse relé tem problema O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Esse relé é o relé do motor que bate a massa O motor que bate a massa O que eu vou fazer? Vou estar colocando de volta o outro relé Que é esse aqui de 15 amperes Lógico que Esse aqui, por que eu gosto de trabalhar com esse aqui? Porque aqui de vez em quando Entra estabilizador no break E aí eu compro esse aqui Porque tem uma corrente interessante Para esse tipo de equipamento Que trabalha o tempo todo com uma corrente alta Então, 15 amperes ajuda bastante Eu tenho 16 também Mas de 15 vai resolver Aí, seguinte Gente que pergunta Giovanni, eu posso colocar qualquer relé sendo 12 volts? Não O que você faz? O relé necessariamente precisa ser de 12 volts Tá bom? Para que o transistor lá O transistor que faz ali o chaveamento dos 12 volts Não fique intermitente Isso aqui já é regra Tem que ser de 12 volts Só que a resistência aqui Ela tem que no máximo Ela tem que mostrar aqui Uma resistência no máximo de 500 Porque o original Deixa eu pegar o original dele aqui Mas deixa eu ver o da placa O que está bom aqui Da placa Qual a resistência que ele vai mostrar aqui? Tem que levar em consideração isso aí Cadê? Ah, está em 20K 2K Você tem uma medição mais precisa Ó 417 Eu posso colocar um até de 480 Tá? A gente já tem feito aqui Não retorna não Ó 400 Tá? Tranquilo Está dentro da margem Ó A bobina Perfeitamente Agora se você colocar uma bobina Muito mais alta Ou muito mais baixa O relê vai ficar O tempo todo intermitente Tirar aqui Agora é fazer o teste Tá? Para fazer o teste O que eu vou fazer aqui? Nunca deixe a placa Tá? Nunca deixe aqui o A placa Aqui no impresso Encostar em ferro E nada Senão você acaba danificando Então Antes de ligar O que a gente vai fazer? Vou ligar ela afastada Aqui para a gente ver Se vai girar ou não O nosso motor Esse motor Que precisa girar Ligando Ligou Aqui o painel Ligar o passional Aqui Aí ó Aí ó Aí inclusive você vê o estalo Do relê Bom O que a gente precisava A gente tem Né? A nossa panificadora Tá batendo Tá certo? Ela tem dois Tipos de estágio Ela tem esse estágio aqui É... Intermitente Né? Ela bate Para Bate Para E ela tem O estágio também Onde ela bate Direto Muito bem Resolvemos Essa situação Porém Se você está fazendo Um trabalho desse É muito importante Você verificar Se ela está entrando No modo Para assar Por quê? Primeiro ela bate Tá? Ela vai bater Essa massa Intermitente Aqui Ela bate Para Bate Para E ela descansa A massa Tá? O que vai acontecer? Dependendo da programação Que você colocar aqui Ela vai passar Mais ou menos Uma hora e meia Duas horas Perfeitamente Terminou o tempo De bater Aí sim A controladora Aqui Tá? Que nessa aqui Você viu na primeira Videoaula A controladora Aqui Manda Um pulso Tá? Para o transito Do relé Da resistência Aí sim Vai começar A assar É por isso Que é importante Você colocar No menor tempo Deixar esse tempo Passar E ver realmente Se a resistência Vai ou não Entrar em ação Tá bom? Nesse caso aqui Eu não preciso Porque eu sei Que ela está enviando Normalmente o pulso Tá? Para o transito E sei que o relé Da resistência Está bom Porque nós fizemos O teste Na primeira videoaula Esquentou normalmente Tá certo? Agora é fechar E entregar para o cliente Porém Eu quero mostrar Para você Que está começando Na área Não tem Não tem experiência Com esse modelo O que você faz? Pergunta que Não quer calar Tem fusível? Tem proteção? Tem Onde fica? Vamos mostrar Desligar a tomada Deixa eu mostrar aqui Porque eu não poderia Finalizar Sem mostrar Onde fica o fusível Você vai tirar Essa membrana Aqui Essa parte Aqui Essa proteção Dois parafusos Aí você Baixa Aqui Baixou Você já tem Acesso Aqui Deixa eu Baixar Esse aqui Você já tem Acesso Aos dois Fusíveis Na verdade Termofusíveis São dois Aqui Especificamente Referência 184 graus De 10 a 15 amperes 250 volts Aqui Proteção Por que eles estão Exatamente Neste local? Por causa Da temperatura Aqui na Cuba Aqui na cavidade Eles trabalham Com três tipos De proteção Por temperatura Trabalha Por corrente E também Trabalha Por tensão Corrente Tensão E temperatura No caso O termofusível Para esse tipo De equipamento Ele é bem mais Eficiente Que o fusível De vidro Por trabalhar Com três tipos De proteção Beleza? Está aqui Os fusíveis Estão aqui Deixa eu mostrar Na íntegra Como são esses fusíveis Para quem está começando Na área agora E não sabe Está aqui Esse tipo Aqui Esse tipo De termofusível Esse aqui É de uma panela elétrica 250 volts 10 amperes Que é o mesmo Daí Porém Aqui é 227 graus Vai ter Vai ter Panificador Dessa aqui Máquina de açapão Que chega A 250 graus Também Então vai variar De acordo Com o modelo É por isso Que é importante Você não sair Comprando um monte De peça Achando que é padrão Não é Primeiro verifica Eu tenho vários Tipos de fusíveis Vários Então assim Tem um de 227 graus 250 Mas sempre próximo De cada equipamento Está certo? É isso aí O sensor Quando apresenta problema Ela fica Na hora que você aciona Ela fica bipando E fica mostrando O erro No display Como nós mostramos Na primeira videoaula É Quais os defeitos Giovanni Mais comum Nesse tipo De equipamento Termofusíveis São os defeitos Comuns O sensor De temperatura É difícil Mas pode apresentar Problema É bem difícil Assim A cada 10 Equipamentos Desse que chega Na assistência Você vai ter problema Em um Ou dois No máximo Já o termofusível Você tem problema Com bastante frequência Os relés Também Agora Por incrível Que pareça Essa daqui Ela veio com problema No relé Aqui Vocês viram Nós trocamos No relé Do motor Não é comum Ela vir com defeito Nesse relé É comum Ela vir com defeito No relé Da resistência Tá certo Porém Como esse relé Ele trabalha Intermitente O tempo todo Liga Gira Corta Liga Gira Corta Pode acontecer Esse problema Tá bom Então É mais comum Na resistência Também Então Essa é a forma De você fazer As medições Para esse tipo De defeito Fusível Normalmente Fechado Tá Os dois Fusíveis São normalmente Fechados As escovas Apresentam Um problema Com Uma frequência Média De dois A três Anos E relé Seria o defeito Se você ia pegar Relé Vai acontecer De vez em quando Isso aí Dependendo Do uso Da cliente Porque o cliente Acha que isso aqui É industrial Não é É uso doméstico Você vai fazer Assar aquele pão Criar vários tipos De receitas Mas não é Todo o tempo Termina um Você coloca outro Esses transistinhos Que fazem aqui O acionamento Dos 12 volts Do relé Isso aqui Eles também De vez em quando Podem apresentar problema Para descobrir É muito simples Se não tiver funcionando Os relés estão bons Você fez o teste Aqui na bobina Tem continuidade Está normal Você mediu aqui Você tem aquela resistência Que nós encontramos De 417 Pegou Tirou o relé Fez um teste Em 12 volts Armou normal E ele não está armando Na placa Aí você já vem Nesse carinha aqui Você Não tem a referência De repente Você pegou Essa placa Que ele está raspado Que acontece De vez em quando A gente pegar Uma placa Que os componentes Estão com a referência Raspada Você só tem a referência Do impresso Aqui no caso Ele está em BG3 Então isso aqui Não dá para você Descobrir Qual é a referência Desse transistor Então você vai lá E coloca no Google O C9014NPN Se você optar Por uma marca Eu lhe passaria Como sugestão UTC Marca UTC Porque tem muitas Marcas paralelas Que não duram Você compra lá Às vezes até mais Em conta Mais barato Quando você coloca Danifica de novo Fica dando retorno Então compra aí Procura comprar um original Ou uma marca Indicada para alguém Beleza? Basicamente O que você vai ter Nesses equipamentos Transistor Os relays de potência Os termofusíveis Aqui você vai ter Aqui a Sensor de temperatura O jogo de escova De vez em quando Dificilmente Você vai ter problema Em primário Ou aqui no secundário É muito difícil Basicamente isso aí Tá bom? Um abraço para você Muito sucesso Deus abençoe Espero que vocês tenham gostado Dessas nossas duas videoaulas Sobre essa Essa máquina De assar pão Tá? Da Arno Então assim Sempre que surgir Um equipamento Aqui na bancada Que a gente for consertar Sempre que der tempo Mesmo que não dê A gente vai fazer um esforço Para colocar um vídeo Aí para vocês Tá? Então Vamos avante Tchau 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 Tchau